Como é que você lida com uma traição? Essa semana rolou uma polêmica Um caso de traição onde o marido Pegou a mulher, no caso a Fabiola Num hotel com o amante E ele Ele não só pegou no flaga Como ele gravou E ele expôs todo esse material Nas redes sociais Pra ajudar como a internet não perdoa ninguém O caso acabou viralizando Virou meme, virou piada Na sequência vazaram supostas fotos íntimas Fotos, vídeos Que não dá pra saber muito bem se é verdade ou não Se é da mina ou não Então já começa a criar uma bomba relógio E eu acho que isso mostra como muita gente tem falta de maturidade Na hora de lidar com a traição no relacionamento Eu digo que não tem ninguém que tá certo ali no rolê O cara que foi traído Ele acabou vazando o vídeo Pra tentar diminuir O sofrimento que ele tava passando Tentar desmerecer a mina Ele acabou comentando um crime Na verdade foram vários crimes Porque ele quebrou o carro do malandro Vazou o vídeo da mina E ainda bate nela no vídeo Ele agrega Então tipo Você não tá ganhando nada nisso Tá ligado Você tá só gerando prova pro tribunal Tá ligado Você tá se tornando pior Do que a pessoa Quem te traiu O cara que Pegou a mulher do amigo Além disso Tinha um relacionamento E isso As pessoas pensam nisso E não tomam a culpa Dele tanto quanto a da mina Porque todo mundo fala que a mina É a vagabunda A puta A piranha E tal Mas o cara O gordinho Que pegou a mina Ele sai como pegador Tipo meu Ó O cara é tão foda que É o gordinho E pega a mina do amigo Olha quando o juiz de valor Você tá metendo no meio De um saco só Né A mina Sim Claro Ela cometeu um erro E isso Acho que os dois Tem que resolver a situação Mas isso não justifica A exposição que ela teve A agressão que ela sofreu E nem as consequências Que aconteceram E que vão acontecer A partir disso tudo A primeira coisa Que a gente acontece Quando a gente é traído É uma vontade De descontar Você tem essa raiva Porra Eu te dei minha confiança Me dei meu amor Quero descontar Como que eu desconto Tem cara que desconta Fazendo isso Gravando a mina Traindo E expondo pra internet Mostrando pro pai Pra mãe Fazendo escândalo Tem cara que Sabe que a mina tá traindo Fica de boa E trai a mina E dá o troco Dá o troco Tem cara que bate na mina Tem cara que mata Tem cara que Vaza nude É muito normal O cara vaza nude Na namorada É revente de porno É Que é um crime Pra quem não sabe Isso é Tá previsto na legislação O problema é isso Cara Acho que o problema nosso É maturidade Nos relacionamentos Entendeu É você ter a maturidade De entender Que aquilo ali Cara Você pode dar um escândalo No que for Aquilo se paga no momento Aquilo não vai fazer A pessoa te distrair Você nunca vai sentir A sua paz de volta Você nunca vai recuperar A sua confiança E você ainda pode acabar Gerando problemas maiores Pra vocês Que vão te perseguir A vida inteira Tá ligado É um ato extremo Você vai tentar Ajustar as contas Sabe Tipo Você fez uma Merda tão grande Comigo Que eu vou ter que Te ver retribuído De uma forma Que te humilhe Te violente Ou te faça Sentir pior Do que eu tô sentindo agora No momento de choque Quando você descobre Que a outra pessoa Te traiu Você precisa Ser muito centrado Pra poder pensar No que você vai fazer E nas consequências Dos seus atos Não só pra você Para a outra pessoa E pra relacionamento De vocês A primeira coisa Que você fazia É ser traído É muito você Se afastar Sabe Pega Fala Você já descobriu O que é Se afasta da pessoa Fala Fiquei sabendo Que pena Não quero mais nada Com você Vou embora E se afasta Você precisa de uma distância Pra você poder pensar Botar sua cabeça No lugar É muito difícil É muito triste Você fica mal com você Porque a pessoa Tá bem A pessoa tá dando Pra outro cara Tá transando Ela tá se divertindo Acho que é muito por isso Que as pessoas Buscam vingança Falam Porra cara Dei todo o meu amor Pra essa mina E ela gozando Com outro cara Se divertindo Com outro cara E eu aqui na merda Sabe Então o cara Precisa de ir Ele fica com esse sentimento De culpa Alguma coisa O que eu fiz de errado Onde que eu não tava Dando conta Da minha esposa Da minha namorada Que ela precisa ir Na manicure Sabe Não é o fato De você Não Vocês não terem Uma relação harmônica Sexualmente falando Vocês não estarem bem Que tipo Justifica o fato Da outra pessoa Procurar Um terceiro elemento Pra ter uma relação Nosso caráter Entendeu No momento O que você mais precisa É parar Refletir E entender Aquilo que tá acontecendo É o mais difícil Né cara É não agir No primeiro impulso Como você tem Esse cara deve ter pego O celular da mina Viu que ela tava indo Pro motel com o cara Foi lá O que você faz na hora Fala Vou quebrar o vidro Desse cara Vou filmar ele Vou pôr na internet Vou vazar nude Vou fuder essa mina Só que o que aconteceu Ele quis se vingar da mina Mas ele acabou Tipo Sendo vítima da situação Todo mundo olha lá Tipo Ele é o corno Na situação É Ele virou meme Ele virou meme Ele se deu mal E assim Tipo Todo mundo vai ser afetado Negativamente Muito negativamente Pelo que aconteceu As consequências Em muitos casos São traumáticas Acabou a vida da mina Tipo Meu Vai ser muito difícil Ela sair disso Ter um trampo Trabalhava em banco Tá fudida O cara virou um meme também Então acabou a vida dele Ele vai ser piada pra sempre Provavelmente ele vai responder Alguns inquéritos policiais Aí Por causa da brincadeira Que ele fez O rapaz que traiu Que foi o amigo Cusão lá Se queimou na roda também Outro cara que virou meme E ele é casado Tem família e tudo mais É muita coisa né cara Então Às vezes uma situação extrema Que você faz Isso acaba botando todo mundo Num sistema de merda Que não precisava ser isso Entendeu É muito melhor você sair Melhor consigo mesmo Do que tentar pagar Pro resto do mundo Entendeu É eu acho que Essa é a definição Você tem que Dar o seu melhor Com o relacionamento Lógico Você tem que fazer O seu melhor E A melhor coisa É sair com a consciência Tranquila Que você fez a sua melhor parte Se outra pessoa Não deu o seu melhor Te traiu Faltou com a sua confiança Cara O problema é dela Bom é você poder deitar na cama E ter a consciência tranquila De que você fez a coisa certa E se você gostou desse vídeo Faz o que Léo? Você curte Compartilha E se inscreve no nosso canal E conta pra gente O que você faria se descobrisse Que está sendo traído?